Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Outro ano deste ser que te adora Volta Fica comigo só mais uma noite Eu quero estar junto a ti Volta meu amor Vem caro comigo Não me desprezes Que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ter um lugar Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Eu quero estar junto a 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 ti Volta meu amor Eu quero estar junto a ti Eu quero estar junto a ti Eu quero estar junto a ti Pensando em ti Eu quero estar junto a 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 ti